O consultório da dentista Neide Coutinho oferece a mais moderna tecnologia para garantir a satisfação dos pacientes. São cinco salas operatórias que oferecem desde higienização e clareamento, até cirurgias, atendimentos emergenciais e implantes. Cumprindo à risca os códigos de saúde de Massachusetts, esta lavadora de instrumentos de última geração remove restos de sangue e de saliva com uma enzima numa temperatura altíssima. Só depois, os instrumentos são esterilizados na autoclave. Um sistema de luzes separa o equipamento. Luz vermelha, equipamento ainda contaminado. Luz azul, equipamento esterilizado. A clínica, que oferece todo e qualquer tratamento, tem inclusive raio-x panorâmico digital. Sem esquecer, é claro, o carinho brasileiro na atenção com as crianças. Nós oferecemos odontologia preventiva, cosmética, restauradora. Nós oferecemos cirurgia, implantologia, que é os implantos, e clareamento em uma hora. Qual é o diferencial da sua clínica? Por que o paciente deveria vir aqui? Olha, o diferencial é porque nós tentamos fazer o melhor que nós pudemos pelo paciente. Além de tentarmos o melhor para oferecer um tratamento com qualidade, nós falamos o idioma do nosso povo brasileiro. Aqui os apontamentos são marcados com tempo para o paciente e não com tempo para o profissional. Nós queremos, a princípios, nós não olhamos para o paciente como se ele fosse uma pessoa qualquer. Ele é uma pessoa, ele é uma pessoa humana, ele é o nosso paciente, que vai ser tratado com carinho, de acordo com a necessidade do que ele precisa. Então, eu acho que isso é diferencial de algumas outras clínicas que tem aquele schedule, entendeu? Às vezes, tem pacientes que chegam aqui e fazem, doutora, eu estou estressada, eu quero só conversar hoje. A gente só conversa. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência profissional. A minha experiência profissional no campo da odontologia, é claro. Olha, é uma experiência, foi uma carreira que eu escolhi, certo? Desde pequenininha, eu sabia que eu queria ser alguma coisa da área de saúde. Só que aí, com o tempo, eu gostei de odontologia, muito. Então, tem sido uma experiência maravilhosa. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de odontologia. Estou sempre reciclando, fazendo cursos para me aperfeiçoar. Então, é uma experiência que está me trazendo de volta aquilo que eu escolhi, de bom o que eu escolhi. Você se formou onde? No Brasil e aqui nos Estados Unidos? É, eu me formei, eu fiz o curso pela Universidade Federal da Paraíba. Tenho o meu diploma brasileiro, é claro. E aqui eu terminei pela Boston University. Fiz dois anos na Boston University. E aí, fui licenciada, fiz os boards, passei nos exames e tenho a licença para trabalhar nos nove estados da New England. E aí, como vim para Massachusetts, eu escolhi Massachusetts. Quantos anos de experiência já? Olha, aqui nos Estados Unidos eu tenho 15 anos, com mais, digamos, mais 10 no Brasil. Então, vamos, falamos aí de uns 25 anos de odontologia. E aí, vamos, falamos aí de uns 25 anos de odontologia. E aí, vamos, falamos aí de uns 25 anos de odontologia.